O condutor deste caminhão carregado com ração para suínos acabou tombando à margem da BR-280, próximo da ponte do Rio Pato Branco e do posto da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. O motorista, que não se feriu, seguia até Palotina, no Paraná. De acordo com informações colhidas no local, uma falha mecânica teria causado o acidente. O caminhão ficou bastante danificado.